você para o caminhão para esperar a carga e olha isso daqui olha a natureza olha isso é um pé de pêssego mas não tem mais onde colocar flores olha olha os galhos olha o chão como é que já tá de florzinha que caiu gente do céu quero voltar aqui quando tiver fruto né olha no meio do mato tá lindo né olha nossa que cheiro tão bom que coisa mais linda ainda não chegamos a primavera e já estamos assim mas que lindo 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 boa tarde pessoal olha aqui ó a ana truca aqui correio ali do lado daqui a pouco mostro ele lua mamu e sol dormindo e eu vou aqui a tomar um cafezinho que agora é a vez de eu conduzir minhas quatro horas que maravilha de estrada olha olha o cafezinho olha o caminhão pela janela ó nem balança olha jesus soltei soltei até a outra mão olha pra isso isso é que é caminhão para se andar sabe porque eu estou de dafe é nós andamos de dafe e nós trocamos de dafe nós estamos de dafe nova cheirando vai vendo mas nós estamos indo aqui ali pra lugo nós carregamos o pãozinho e eu vou mostrar pra vocês vou virar o telefone pra mostrar pra vocês como é que tá a plantação de pêssego tá tudo colorido tudo vermelho tudo cor de rosa tudo branco tá coisa mais linda eu vou virar o telefone pra vocês ver a estrada olha mas não se esquece de assistir o vídeo deixar pelo menos um joinha né não quer comentar não comenta mas não esquece deixar aquele joinha pra vózinha aqui né vocês já sabem que eu sou vózinha né já vou fazer 60 anos já sou vózinha da estrada então vou virar o telefone pra frente vou mostrar pra vocês as plantações que coisa mais linda que está um verdadeiro espetáculo aqui ativou aqui o meu comando mas eu coloco de novo então vou virar o telefone pra gente ver a paisagem que é melhor olha desse meu lado aqui ó aquilo cor de rosa é a plantação de pêssego olha que coisa mais linda que está nós estamos prestes a chegar na primavera hoje é 2 de março e olha pra isso coisa mais linda do mundo olha aqui o lado de cá ai não dá pra gente ver vocês não sabem o cheiro que tá isso daqui eu estou aqui a chegar em fraga e é muito ó é muito 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 é porque as plantas não deixam a gente ver bem né as flores branquinhas são pera e a rosa clarinho é maçã as ameixas também são branca olha aqui ó do lado aqui ó olha só tudo plantação de ó aqui outra aqui olha ai não sei pra que lado olha é muito 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 é muito lindo porque essa parte aqui da espanha é tudo agricultura só agricultura olha gente é muita fruta que se colhe aqui aquelas dali ó tão coberta com sombrite aí elas dão fruta de melhor qualidade mas lá pra frente eu mostro mais olha tudo cor de rosa tudo cor de rosa tudo cor de rosa nós carregamos fruta aqui também ó isso cor de rosa são as flores do pêssego cor de rosa gente é lindo demais olha pra isso cor de rosa morreu aqui ó minha dafinha só o luxo só o luxo tá vendo já tá todo equipadinho máquina de café panela elétrica só o luxo aí ó olha nós aqui passando aqui em zaragoza olha olha essas muralhas que coisa mais linda olha pra isso bonito né olha que chique zaragoza seguindo a nossa viagem aqui ó certo opa tem uns remendo aqui na estrada mas é bem bonito essa muralha de terra é terra isso não é pedra é terra olha bonito né chique vamos atravessar zaragoza vamos embora agora aqui a minha direita a gente sai pra quem vai pra madrid e aqui a minha esquerda eu vou direcionado a Logrão e depois a Corunha tem um gancho aqui ó olha que os dias já estão ficando grandes só 18 horas e 25 minutos e já tá de dia ainda quer ver isso branquinho aqui na beira da estrada aqui essa árvore olha só as flores como é que já estão tudo branquinho ixi deu uma fumaça aqui agora ai ai peraí isso não é nevoeiro tão queimando algum capim por aí olha o perigo que catinha de queimada alguém tá queimando ai pra fazer plantação no mínimo cheirou a queimado zaragoza ficou no retrovisor ali ó 18 horas e 25 minutos do dia 2 do março de 2021 e aqui tem uma bomba de gasolina e nós vamos ficar com nosso vídeo por aqui hoje mais tarde mais tarde outra hora a gente mostra mais coisas porque já vai anoitecer cheio das santolas e em nós as os as 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 Vamos ver o que mais tem por aqui.